Música Olá, boa tarde pra você. De quarta-feira a todo vapor e energia boa soprando pra ficar bem, né? E hoje é dia daquele bate-papo gostoso sobre comportamento e cotidiano. Estamos em pleno mês que comemora o romance. É o mês do dia dos namorados. Ah, fase boa quando está namorando, né? Então, fica aí que a conversa vai ser ótima. Pra começar a tarde, a nossa boa notícia vem do esporte. Porque já tem talento amazonense no octógono. Conheça agora a história de um atleta de Manaus que encontrou no esporte uma oportunidade pra transformar a vida. Com várias histórias no currículo, Adriano Balbi. Pode ser uma das grandes promessas da modalidade que mais revela campeões no Amazonas. O MMA. Acompanhe a reportagem. Foco, determinação e muita luta. É assim a rotina do lutador amazonense de MMA, Adriano Balbi. Aos 36 anos, o campeão dos pesos médios acumula mais de 11 vitórias na carreira. Sendo líder na categoria no campeonato Mr. Page e vencedor duas vezes consecutivas no Jungle Fight. A maior competição de artes marciais mistas do Brasil. E se depender de força de vontade, o cartel de conquistas não para por aí. Até o 8'4, categoria de 93 e acima de 100 quilos. Até 100 quilos eu lutei e ganhei o cinturão do Big Way. E o medalhão do RSF foi no 93. O treino é pesado para manter as habilidades em dia e aprimorar os golpes. O treinador destaca as qualidades técnicas do atleta. Trabalhar com pessoas como o Balbi é muito fácil. Pessoas que sabem o que querem, que tem o objetivo dele. E eu gostaria que as pessoas todas fossem assim. Porque a maioria das pessoas, desculpa até a palavra, são muito empolgadas. Elas acham que querem ser lutador, mas digamos pela fama. E elas esquecem, elas confundem o sucesso com a fama. Na vida do lutador, o esporte representa mais do que profissão. Eu tenho certeza que o esporte em si, o esporte em si, ele pode fazer com que a pessoa mude a mentalidade dela. Dependendo de onde ela for treinar, quem for treinador, quem for orientar, muda a mente, muda o modo da pessoa se comportar. Superar os limites, apostar na própria força. E para as dificuldades da vida, Adriano Balbi tem a solução. Um knockout. E para temperar o romantismo dos namorados, daqui a pouquinho uma conversa com alguns casais que vivem o amor nas várias fases. E hoje, pela primeira vez, com uma participação super especial no Meio de em Revista, nossa estrela da música amazonense, Eliana Printes, canta pra gente. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar, enfim E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil, eu bem sei Eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão bela e quando a gente ama tem um amor Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar Eu só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Love is a funny thing Whenever I give it, it comes back to me And it's wonderful to be Giving with my whole heart As my heart receives your love Oh, ain't it nice tonight we've got each other And I am right beside you More than just a partner or a lover I'm your friend When you love someone Your heartbeat beats so loud When you love someone Your feet can't feel the ground Oh, shiny stars all seem to congregate Around your face When you love someone It comes A gente já começa aí nosso segundo bloco Com esse clima de amor e de romance Afinal, o namoro é uma forma de convivência Em que duas pessoas que se gostam Passam bastante tempo juntas É a oportunidade ideal para conhecer melhor o outro Será que existe idade certa para começar a namorar? O importante é que o amor vai se aperfeiçoando Se consolidando A atração física O companheirismo As afinidades Existem belas histórias de jovens De adultos De idosos E a gente trouxe dois casais Para representarem os relacionamentos de namoro Que dão certo Namoro aí de todas as idades Encontro de gerações aqui No meio de em revista Eu já agradeço a esses dois casais Por compartilharem a partir de agora A história de vocês Eu tenho o senhor Nelys Nelson E a dona Ruth Que são simplesmente, gente 50 anos juntos Não é verdade? E eu tenho aqui já um casal jovem Uma outra geração Que a gente vai conversar também Que é o Tiago E a Raquel Sejam sempre bem-vindos Eu vou começar com eles Vocês são o quê? São quantos anos? Dois anos? Dois anos E já tenha certeza De que é esse amor Que vai ser para sempre Aqui um exemplo 50 anos 50 anos é uma vida Né, senhor Nelys Nelson? Como é que foi olhar Para a dona Ruth? Como é que aconteceu Esse amor? Conta para a gente Homem dos olhos verdes Tem atração E aí Ela ia passando Eu olhei Eu digo Ela vai olhar Ela voltou Girou para mim E olhou Eu digo É tudo Olha só E foram os olhos Do senhor Nelys Nelson Que chamou a atenção Dona Ruth Acho que não O que foi que chamou a atenção A primeira coisa Eu passei Olhei Veio ele Aí Andei E para trás Ele estava olhando Aí tá bom Seguei Fui no comércio Voltei Ainda estava lá E aí Depois ele mandou Um recado Para mim Foi? O que? Recadinho escrito? Não Chamou uma amiga Nossa De uma pessoa Olha só Isso Esperto É Aí mandou o recado Aí eu fui lá Fui lá Aí conversei com ele Eu disse que não dava Porque eu tinha namorado Namorava com um rapaz A um ano Aí ele Não aceitava Prometida do Naruti Mas aí o coraçãozinho Bateu mais forte Foi Aí ficamos Ficamos naquele Osco Toda vez que eu estava com ele Meu namorado me encontrava Aí brigava Aí ficou Aí eu decidi Disputada É Não é? Aí decidi Aí eu digo Eu tenho que resolver Um outro Aí terminei com ele Fiquei com ele Qual foi o segredo Para conquistar Dona Ruth Seu Nélis Você não sabe Aquele rapaz Que dança E ela dançava Gostava de dança O namorado dela Não sabia dançar Aí era eu quem E que tudo mais Vá pro inferno Foi na dança Olha só Isso Na dança Eu conquistei na dança Pronto Toda certinha A gente estava junto Ele chegava Aí a gente corria Não teve jeito Seu Nélis Nelson O Dom Juan E do namoro Para casamento Foi rápido? Foi Mas foi rapidíssimo Foi Por uma questão pequena Eu cheguei um dia Na casa dela Dia a dia Que eu não namorava Com ela à noite Porque os pais Estavam em casa E não toleravam Ela namorar Tinha que estudar Com razão Tinha um direito Porém No coração de jovem Ninguém manda Aí eu cheguei A irmã dela E ela disse Vamos mandar a Ruth Para São Paulo Tá bom Chamei ela Vai? Ela disse Eu não quero ir não Quer ir comigo? Ela disse Vou Arruma aí Como diz Os trapos Arruma os teus trapos Amanhã a gente se vanda E me mandei com ela Passei 44 dias sumido Com ela Nossa A mãe dela Putou a polícia atrás Você não conseguiu Porque eu fugi mesmo Sabe? Sumia Mas eu sumi Aí passei 44 dias sumido Com ela Voltei para casa Minha mãe me acolheu Providenciou o casamento E nós casamos No dia 13 de agosto De 66 Fugimos no dia 31 de maio Casamos em agosto E até hoje Amor a toda prova Ainda hoje eu amo Você tinha quantos anos? O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 19 E ela 17 E eu 16 16 anos Olha que coisa linda E aí Durante todo esse tempo Quantos filhos? 8 8 filhos E eu sei que vocês criaram 8 netos também 7 7 netos Como foi Como foi essa criação? Como é a convivência De vocês Com os filhos? Na periferia da cidade Existe Aquele Descontrole familiar Que a gente não controla filho Não adianta o cara ser bom Apesar de você ser muito bom Mas seu filho nunca faz a sua vontade A minha filha teve um neném Eu fui buscá-la Botei dentro de casa E fui cuidar Porque é minha filha Um amigo da disse Ele manda embora Para criar filhos dos outros Eu vou criar É da minha filha Ela é minha filha Na rua ela não fica Porque se eu botar minha filha na rua Quem vai cuidar? Se eu sou pai Botei na rua Como é que eu? Aí criei A segunda fez o mesmo processo Uma teve três Outra teve quatro E eu cuidei E não estou arrependido Porque a melhor coisa do mundo É criar filho Desde que você tenha a sorte que eu tive Nunca morreu um Nem neto Nem bi Eu tenho quatro bisnetos Não morreu nenhum Da minha família Não morreu ninguém ainda Graças a Deus E eu pergunto Dona Ruth Casar É continuar namorando todo dia? É verdade Como é isso? Namoro Namoro a toda própria Como é que é Essa conquista diária? Todo dia você conquista Dona Ruth? Em primeiro lugar Eu tive o privilégio De ser profissional em calçados Com 16 anos Eu já era profissional em calçados E eu inventei De fabricar calçados Na minha própria casa Aí A gente vivia junto direto Mas sim E a noite tinha juntos Como a gente se amava Como a gente se ama ainda hoje Eu chamo ela de minha boneca Mas você é uma boneca mesmo Da onde eu chamo ela Meus parentes lá no Ceará Quando eu fui levá-la para conhecer Aí eu dizia Pessoal, estou presente aqui Uma boneca Que eu brinco de boneca A vida inteira Até que ela Aí eu digo para os meus parentes Ficaram rindo Brincando Porque Nossa família é muito grande E a gente sempre vai passear lá Mas você sabe de uma coisa Eu nunca na minha vida Tive mal intenção com ela A minha intenção sempre foi de amá-la Até eu tenho carinho grande por ela Porque essa mulher Pequena desse jeito Inteirada Aí é mulher para mais de metros Não é? E essa declaração O que a senhora sente? Pequena Ela fica toda encabuda Ela é uma bonequinha mesmo É porque Eu sou de uma cidade Onde tem muito humorista Eu sou um pouco humorista Eu até canto para ela Quando Às vezes está em rodada Bebericando Batendo papo Eu canto para ela Aquela Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Eu canto para ela E canto essas aqui Tu és o maior amor da minha vida Essa música também Canto muito para ela Que coisa linda E agora eu vou conversar Com um casal Que é de outra geração E que com certeza Casal inspiração para vocês Não é? Tenho dois anos Como é que foi esse encontro? Foi na faculdade? Vocês estudam juntos, né? Conta para mim Começamos o curso de comunicação social Jornalismo E já no primeiro dia Abri a porta da sala Eu vi uma boneca também Estou estática Estou parada Aí depois conversando Por que tu estava toda parada? Não, para eu não mexer meu cabelo Eu não podia borrar Isso já me chamou a atenção Começamos a fazer trabalhos de equipe juntos Aí já percebi que ela tinha algo a mais Tinha um comprometimento Esforçada Isso já foi me atraindo E ela era muito séria também E como eu sou um pouco humorista Eu acho que eu sou Também, né? Eu vejo que vocês são diferentes Vocês são muito diferentes Tem aquela coisa dos opostos Se atraem Como é que vocês lidam com isso? Bom, assim Eu me encantei por ele Justamente por isso Eu sou muito tímida Mas ele já é bem extrovertido Tanto que quando ele chegava na sala Ele já chamava atenção Brincalhão, engraçado E isso me chamou muita atenção Então, poxa É ele que eu quero Eu me encantei por ele Pela... Essa parte engraçada dele Foi a primeira coisa Que me chamou a atenção Qual foi o segredo pra conquistar? O segredo? A Raquel Como eu falei Ela era muito tímida Muito recatada Assim, muito na dela E sempre teve Tem uma pessoa que ajuda, né? Teve mais Três, quatro pessoas Que ficavam botando pilha Olha, vocês dão um bom namoro Vocês dão um bom namoro Aí até que um dia A gente pegou corda Só o anjinho, né? Como é cupido Isso A gente pegou corda Conversou Ficamos Fui... Aí comecei a conhecer a família dela A família dela conheceu a minha família Se deram bem Até agora Tudo na paz Abençoaram, aprovaram E hoje eu pergunto pra vocês Diante aí de 50 anos de namoro Vocês querem chegar nisso? Você tem certeza? Você tem certeza que é o homem da sua vida E vice-versa? Quais são os planos que vocês têm? Eu tenho certeza disso Aí, no caso Nossos planos agora É terminar a faculdade Enquanto isso, continuar namorando E a gente pretende logo depois se casar, né? Estamos se organizando já Então, acabou um monte de notícias Aí, de repente, vai pedir noivado Conta pra gente Que a gente vai A gente vai querer acompanhar A partir de agora A história de vocês Legal, né? Pra terminar Eu tenho duas coisas pra terminar Eu queria que Eu vou pedir pros homens Que são mais descolados Uma declaração de amor Por favor Meu amor Eu sei que você está morrendo de vergonha agora Mas eu quero te dizer muito obrigado Por todo esse tempo Que passamos Todo casal tem briga Eu sei que dois anos de namoro Também teve problemas Mas a gente superou E vai esperar Eu sei que Teremos história pra contar Nossos filhos Nossa casa E 50 anos É o que eu pretendo pra gente E até bem mais Te amo Ai, que lindo Olha só TV Recebeu uma declaração dessas Que coisa linda Que coisa linda Gente, parabéns Seu Nelis Nelson É sua vez de se declarar Eu sei que já deve ter feito muitas vezes Mas agora é TV Em frente à telinha Faça essa declaração pra dona Ruth Meu amor Você tem o que mais você gosta E eu tenho também o que mais eu gosto E nosso fim vai ser Se Deus quiser Daqui a 150 anos Que a cigana leu a minha mão e disse Muito bom Parabéns E eu queria agora fazer uma homenagem De toda a equipe Pra vocês 50 anos É o que eu desejo pra vocês também E muito mais Vamos Eliana Então vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Todo mundo olha lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Que coisa linda Eu quero dizer Que são inspiração Pra gente Vocês também O amor não tem idade E hoje A gente tá aqui Pra celebrar o amor Pra celebrar o namoro A cada dia Obrigada Obrigada gente Feliz Cidade sempre Tá bom A gente vai agora Pra uma rápida paradinha Porque na volta A gente vai falar com ela A nossa diva Da música Eliana Prince Que agora canta pra gente Aqui também tem um casal Aqui também tem um casal Há alguns anos juntos Que presentes te daria Uma estrela vando o firmamento Pra iluminar o vão do pensamento Pra iluminar o vão do pensamento Uma TV na garantia Árvores plantadas no cimento E o meu perfume Na rosa dos ventos E o meu perfume Na rosa dos ventos E o meu perfume Na rosa dos ventos Um novo ritmo De Manaus Cartas de amor Com frente e vexo E o meu percurso Nesse universo E o meu percurso Nesse universo E o meu percurso Nesse universo Parabéns pros casais, hein? Ela já está aí no hall Das melhores vozes Dos últimos tempos Na MPB Iniciou a carreira Aqui na capital amazonense E agora segue No Rio de Janeiro São oito CDs Duas coletâneas E várias compilações No Brasil e no exterior Está em Manaus Pra fazer amanhã Um show bem especial Elas, uma homenagem As compositoras brasileiras E hoje a gente tem a honra De ouvir esse talento todo aqui Eliana Print Seja muito bem-vinda Acompanhada do Mário Do Adonai E do Adonai Tudo bom? Muito obrigada Muito obrigada Por suas palavras É um grande prazer Voltar aqui na TV Cultura E reencontrar grandes amigos De longa data Pessoas que acompanham Já meu trabalho Desde o início de 95 Eu tenho O prazer é todo meu Que eu sempre via você Aqui pelos bastidores Olha só Eu era do jornal E agora eu tenho a honra Que bom De conversar com vocês De entrevistar vocês A honra toda nossa E eu sei agora Que além de parceiros profissionais São parceiros São amantes Na vida São casados Não é? Como é então Trabalhar E ter essa intimidade Olha Eu acho super tranquilo Porque como eu te falei Ainda há pouco A gente trabalhando No mesmo segmento Fica um pouco mais fácil Ele já sabe qual é Qual é o caminho Também já sei qual é o caminho E facilita muito Na hora das decisões Na hora de De produção De produzir mesmo Os espetáculos Os discos Então a gente está sempre junto E sempre trabalhando Como se fosse uma equipe E isso aí Só tem que dar certo Ainda mais quando tem amor E arte e trabalho junto Acho que não tem Inspiração para as belas músicas É então Também Eliana Como foi assim O que você destaca Na mudança Que você teve De Manaus Para o Rio Os desafios Olha Eu acho que a música Me levou O trabalho me levou E chega aquele Determinado momento Que você descobre Que você tem que levar Seu trabalho E sua música Para um número maior De pessoas E o Rio de Janeiro A gente adotou E fomos adotados Para viver A gente vive há 20 anos lá E tocando a carreira A vida Temos uma filha também E isso Tudo muito naturalmente Eu continuo com um pé aqui Um pé lá Eu vivo entre os dois rios O Rio de Janeiro E o Rio Negro Então eu sinto uma saudade imensa Daqui Da minha família Da cidade em si Dos amigos E estou sempre por aqui Pelo menos três vezes por ano A gente vem Se não fizer shows A gente fica quietinho Com os amigos Com a família ali Aproveitando a culinária Que é uma coisa Que sinto muita falta Da banana Para covão Da tapioca Do peixe assado Então E quando a gente vem É sempre uma grande festa E eu acho que o trabalho mesmo Levou a gente A música leva a gente Até mesmo Para outras Outras cidades E até mesmo Fora do Brasil Tivemos recentemente Na Europa Levando nossas músicas Nosso trabalho Fazendo shows também Eu acho que a gente é levado Nós somos escolhidos Eu acredito que somos escolhidos Pela música E pela arte E tem sucesso rolando Em trilha sonora de filme Sim Recentemente No filme Qualquer gato vira lata A primeira canção Que eu cantei aqui Só vou gostar de quem gosta de mim Foi exatamente assim Com voz e violão Para a trilha sonora do filme Tema da Cléo Pires E do Malvinho de Salvador Naquela Amazonense também Também conterrâneo Coincidência tremenda Então Foi ótimo E eu quero então Que você fale sobre Esse Vou mostrar aqui O show Não é Aqui Conta pra gente Como é que nasceu O Elas Uma homenagem Às compositoras brasileiras Já fizemos a estreia Lá no Rio de Janeiro Recentemente E trouxemos pra Manaus Esse show Que a gente faz Uma Traçamos uma linha do tempo Entre as compositoras brasileiras Começando por Chiquinha Gonzaga Que eu acho que Foi a primeira mulher A compor uma música A primeira maestrina Então ela sempre esteve À frente do seu tempo E ela foi a grande inspiração Para esse show E é o nosso ponto de partida Aí a gente vem por Dolores Duranço O Elie Costa Até as contemporâneas Tipo Adriana O Canhoto Muita gente O Zélia Danca Até chegar às nossas composições Também Que eu e o Adonai Compomos E já são oito discos Gravados com músicas Minhas e dele Também Então eu acho que Esse show Ele está sendo muito prazeroso Pra mim Eu estou muito feliz De mergulhar cada vez mais No universo feminino E ainda mais através da música E ainda mais através da força Da mulher Que vem conquistando seu espaço Ao longo dos anos E é muito importante É muito importante trabalhar E mostrar exatamente Esse lado feminino A mulher passando De musa inspiradora Pra compositora E eu que sou feliz O amazonense é feliz De receber Porque nós que somos Aí premiados e brindados Com a presença de vocês Eu só quero lembrar Que os ingressos Estão à venda Pelo site ingresse.com E na bilheteria do teatro Localizada no piso Buriti Do Manauara Shopping Não é isso? Sim, amanhã no teatro Manauara Às 21 horas Às 21 horas Eu agradeço Obrigada As informações também Se você quiser mais alguma informação Pelo 3342 8030 Eu vou me despedir E vocês, lógico Cantam pra gente Obrigada, meu amor Obrigada Sucesso pra você Pra todos nós O meio dia Tá terminando Mas amanhã A nossa conversa Também tá imperdível Tem bate-papo Bem atual Com as mulheres No comando Muito legal São mulheres Que estão criando Gamers Pelo mundo todo Vai ser muito legal Então eu te espero Aqui Eliana Donai Obrigada Obrigada Sucesso Um grande abraço Ao Grão Expresso O Estúdio Ico Cidade E o Teatro Manauara Até amanhã Lá no Teatro Manauara Às 21 horas Eu às vezes paro Eu às vezes paro E pergunto à lua Meu amor Por que você não vem? Eu preciso tanto Ter você por perto Pra esquecer de vez A solidão As palavras vagam Noite adentro Não há noite Não há nada É só você Não adianta o amor Se derramar em prantos Revelando um novo escândalo Não servirá Falta muito tempo Para um novo século Obrigada TV Cultura E o que fizemos Quase se perdeu Aos queridos casais Parabéns Da janela Vejo quase tudo À espera de um sorquizo Igual ao seu Adonai Obrigada Você é meu silêncio Meu maior segredo Tudo aquilo